Música Muito bom dia! Hoje, terça-feira, dia 5 de outubro de 2021 E por aqui já estamos chegando com o melhor plantão policial da nossa cidade O Ronda 23, que você já conhece O único onde vagabundo escreveu e não leu Tarja Preta comeu E vambora acordando, né? Vambora acordando Porque a Elinalva Cardoso já está por aqui Para lhe deixar bem informado Vambora tomar café comigo, né? Como diz a queridíssima telespectadora Selma Dias Então vambora tomar café, né? Vambora tomar café com as principais notícias policiais aqui do nosso estado A você, telespectador fiel, querido Muito obrigada pelo carinho da nossa audiência Seu Zeca, no Angelinho, que está ligadinho com a gente A Lucinha, lá na Janaína A Selma Dias, o Magno O Nonatinho, na Coama A Gelsi Rodrigues E a mãe dela, Rosa Pinto O meu amigo Neto e a Conceição, na pousada Unicamp Em São José de Ribamar O seu William, lá em Tucanguira Povoado de Humberto de Campos Muito obrigada pelo carinho da sua audiência Muito obrigada a você também, que nos assiste Em qualquer ponto da cidade ou do mundo Falhou a voz aqui, né? Voltou a tomar água Muito obrigada pelo carinho de quem acompanha a gente Pelo portalguará.com E um grande beijo para você Que sempre manda mensagem Pelo meu Instagram Arroba Elinava Cardoso Corre lá, vá seguindo Mandando sua mensagem A sua denúncia Participe aqui com a gente E diga de onde é que você está Acompanhando o Ronda 23 Sob o comando do meu diretor De peso, peso pesado E sobre a mira Da assombração fabala Vambora começar aqui, né? E veja só A polícia Está à procura de um sujeito Que teria quebrado tudo em casa E ainda tentou colocar fogo na casa dele Tudo motivado por ciúmes Ciúmes da mulher O caso aconteceu na Baixada Maranhense E João Carvalho tem mais informações Elinava Cardoso Foi mais um caso de infração À lei Maria da Penha O caso aconteceu na zona rural Do município de Penalva Mais precisamente No povoado Ricoa Por lá um indivíduo Foi denunciado a policiais De que estaria Atentando contra a vida Da ex-companheira E também dos filhos De acordo com os relatos policiais O homem foi ainda localizado Nas proximidades Da residência da vítima Quando ele havia acabado De atear fogo Na casa da ex-companheira A polícia também descobriu Que ele já havia quebrado Muitas coisas lá por dentro Da residência E só depois é que Ateou fogo Com a mulher E os filhos Dentro da casa O fato Envolveu um homem Que foi identificado Como Ivaldo Gomes Gomes Jansen De 41 anos de idade Lavrador Que atentou contra a vida Da sua Ex-companheira A polícia Apreendeu a moto Do homem Que escapou por dentro De um matagal Quando ele viu os policiais Chegando Ele fugiu E abandonou A moto Em uma estrada E adentrou no matagal Por isso não foi prego Esse pego Pelos policiais Que atenderam a mulher Tiraram ela E os filhos De dentro da residência São e salvos E levaram Eles para Um lugar Em segurança Casa de familiares Da mulher E orientaram ela Assim que possível Procurar a delegacia Para denunciar o caso Exatamente A qualquer sinal De agressão Menor Que você perceber Denuncie Que agressão É crime Violência contra a mulher É crime E está aí A nossa lei Maria da Penha Para defender Está pensando Covarde agressor Vai ficar impune E veja só Ainda falando De vagabundo agressor Um sujeito conhecido Como José Carlos Foi preso Depois de invadir Uma igreja E esfaquear A esposa dele Na cidade de São Luís Gonzaga Que fica a 251 Km Aqui da nossa capital Esse bonitinho Aí da foto É o ordinário Nojento Que invadiu A igreja E esfaqueou A mulher dele O caso aconteceu Na noite deste domingo Durante um culto E segundo a polícia Esse bonito Aí bacana demais Estava embriagado Cheio do mel No momento do crime A mulher foi socorrida E levada a um hospital Em Bacabal E o estado de saúde dela O estado de saúde dela É estável José Carlos Foi preso em flagrante E levado Para a delegacia Regional de Bacabal Onde a gente espera Que ele seja levado ali Para o complexo Penitenciário de Pedrinhas E receba O devido tratamento Que um vagabundo Agressor merece E ainda Você pensa que terminou? Terminou não Hoje não é dia do quadro O nome de Maria Mas esse bloco aqui É só do puro É só daqueles Mais um covarde Vagabundo Foi preso Por esfaquear A ex-mulher Nas costas Está virando moda É isso aí? Paz, eu não estou dizendo Que o diabo é moleque O caso aconteceu Na cidade de Itapecurumirim No interior do Maranhão O suspeito de 27 anos Foi preso Pelo crime de lesão corporal Grave no contexto De violência doméstica Familiar A ocorrência Foi feita Pela própria vítima Na delegacia Especializada da mulher Onde ela disse Que o ex-companheiro A esfaqueou Nas costas Por não Se conformar Com o fim Do relacionamento O vagabundo Foi levado Para um presídio Aqui do estado Onde a gente espera Que fique lá também Durante um bom tempo Para pensar na vida Vou te dizer É uma praga Isso daí Rapaz Vamos para o intervalo Começar Para ver se desentala Esse primeiro bloco Volto já Já estamos de volta E agora vamos ver Um caso No mínimo Revoltante Preste atenção Esse vídeo Que circula Nas redes sociais Mostra esse ridículo Que debocha Da polícia militar Do Maranhão E aparentemente Está urinando Em uma das viaturas Se eu não ouviu errado Não Estaria urinando E debochando Dos policiais Que fazem a segurança Na cidade de Santa Luzia Interior do Maranhão E o palhaço O engraçadinho Já foi identificado O nome É Felipe Borges Souza E repare bem Preste atenção Até Já disputou As eleições municipais De 2020 Para vereador Da cidade de Santa Luzia É piada Não é não É verdade E além de urinar Na viatura Esse Não posso nem falar o nome aqui Porque ela não permite Ele ainda xinga E tira sarro Da polícia militar Um saco desse De Rapaz A gente não pode dizer Eu queria dizer Saco de coisa Que a gente descome Pode dizer Né Fabal Assim É muita É muita Cara de pau É muita A gente não pode nem mostrar Tem que desfocar Porque era para mostrar Sem tirar o foco Da cara De uma praga dessa De uma nojeira dessa Que é para o cidadão Na hora lá De votar Identificar O palhaço Tá vendo Se um sujeito Desse aí Que deveria Que Candidato a vereador Já pensou Rapaz Eu não vou nem comentar Porque tem uns aqui Que a gente vê Cada palhaçada E parlamentar Eu já vi Nas redes sociais Tem uns aí Que se dizem Rapaz Eu posso Eu posso Ah se eu puder Sem saldo alívio Dizer aqui Sinceramente Ô vergonha alheia E veja só Ainda falando em vergonha alheia Em palhaçada Um vagabundo Arrombou uma loja E depois foi se esconder Dentro de uma caixa De papelão Parece piada né Mas João Carvalho vai contar Os detalhes dessa história Aí pra gente Elinalva O fato que aconteceu No município de Timbira Desenvolveu um indivíduo Que arrombou uma loja Pelo teto Fez um grande buraco No forro da loja Pra adentrar Chegando lá Esfalhou diversas mercadorias Não sei se no intuito Só de bagunçar mesmo O estabelecimento comercial Ou se de levar alguma coisa O certo É que A polícia foi acionada E chegou no local Aparentemente Não teria É A presença do elemento Autor do crime Por lá Mas eles conseguiram Encontrar um meliante Dentro de uma caixa De papelão Pois é Após arrombar Essa loja Localizada no bairro Anjo da Guarda Ali no município de Timbiras O indivíduo tentou Se esconder dentro De uma caixa de papelão Mas foi preso Ele foi identificado Apenas Na realidade O vagabundo Foi identificado Pelo nome de José Nildo da Silva Reis Conhecido lá Popularmente Como Din Din Agora vai ficar conhecido Como brinquedo do cão Tava disfarçado Tava na caixa Provavelmente Só o Dalí gostou Provavelmente Tava querendo se passar Por um brinquedo Igualzinho aquele boneco Chucky Tá vendo O brinquedo do cão Igualzinho o capiroto Vou te contar Eu vou Eles estão se especializando Agora em se esconder Dentro de caixa de papelão E uns aí Se escondem Dentro de caixa d'água Olha aqui Um dos suspeitos De participar Do assassinato Do advogado Jaime Pereira Na cidade de Balsas Foi preso E adivinha Esse vagabundo Quando a polícia chegou Tentou se esconder Dentro de uma caixa d'água Tá vendo Conta aí Eduardo Gomes Os detalhes Um dos suspeitos De matar O advogado Jaime Pereira Foi encontrado morto No último dia 10 de setembro No município de Balsas Interior do Maranhão O suspeito Identificado Como João Vitor Alves Feitosa Foi preso Na periferia De Balsas E escondido Dentro de uma caixa d'água De uma casa Tentando escapar Da polícia O homem Teria ajudado A espancar Matar E esconder O corpo do advogado Em um matagal O corpo do advogado Jaime Pereira De 33 anos Foi encontrado No dia 13 de setembro Enrolado em lençóis Em uma área De matagal No povoado Genepapo Que fica Na zona rural De Balsas O segundo suspeito De participar Do crime Identificado Como Lincoln Jackson Continua foragido Em depoimento João Vitor Confessou Que foi procurado Pelo Lincoln Para esconder O corpo do advogado Jaime Pereira João Vitor Alegou ainda Que não estava No carro E entrou Na casa do advogado Na noite Do dia 10 de setembro Só que de acordo Com as investigações Da polícia civil João Vitor O Vitor Alves Estava dentro Do carro Flagrado Entrando na casa Do advogado Na noite Do dia Do crime E teria ajudado Lincoln Jackson A espancar E depois matar O advogado Jaime Pereira O Lincoln Apontado Como autor Da morte Continua foragido Segundo as investigações O advogado Jaime Pereira Que mantinha Uma relação íntima Com Lincoln Estava sendo Alvo de extorsão A moto Que o Lincoln Usava Ela está Avaliada Em 38 mil reais E havia sido Financiada Em nome do advogado Que pagava As prestações Raça desgraçada Né O companheiro Está ajudando Está dando condições Para uma praga Dessa E aí Como é que ele paga Viu Por isso que você tem Que avaliar Bem os seus relacionamentos Meu amigo Como eu digo Todo dia Que ninguém Pode confiar Nem nas roupas Que veste Às vezes você vai vestir Tem lá Um inseto Ou uma praga Que vai te picar E te matar Presta atenção Viu Fabala Acorda menino Está cochilando Bora para o intervalo Volto já Já de volta Se você está precisando De impressões Em lonas Adesivos Papéis Fachadas em acrílico ACM E tudo de comunicação visual Não se preocupe Porque a Panda faz A Panda é a melhor empresa De outdoor Em São Luís Com a melhor equipe E as melhores localizações De outdoor Na ilha Não perca tempo Ligue 98723 7498 Eu vou repetir 98723 7498 E fale com Esdras Munins Diretor da Panda E agora veja só Dois sujeitinhos Foram presos Em flagrante Por suspeita De tráfico De drogas Aqui em São Luís E Eduardo Gomes Tem mais detalhes A prisão foi feita Pela Superintendência Estadual De investigações Criminais A SEIC Que conseguiu Realizar a prisão Em flagrante Delito De duas pessoas Pelo crime De tráfico De drogas E associação Para o tráfico Que acontecia No bairro Areinha Aqui em São Luís Segundo as investigações A equipe policial Identificou Que os indivíduos Realizavam A venda De grande quantidade De crack Na região E usavam Uma casa De um deles Para guardar A maior parte Da droga A operação Contou com O cão farejador Que auxiliou Na localização Da droga Olha, Lenalva Foram apreendidas Cerca de dois quilos De crack Uma porção De cocaína E duas porções De maconha Após as formalidades Os presos Foram encaminhados Ao sistema penitenciário Onde vão permanecer À disposição Da justiça Eita cachorrinho Bondanado Rapaz Eu vou te contar Parabéns O pessoal da Senac O pessoal Que está trabalhando Incansavelmente Com os cães farejadores Chegaram mais Né? Já chegaram Os novos cães Vamos mostrar Vamos lá no NOC Mostrar aí A galera novata Os K9 Que estão chegando Agora Mais Para dar um reforço No combate Ao tráfico de drogas Aqui em nosso estado Que está uma praga Está uma desgraceira Cada dia pior E ainda falando De nojeira Na cidade Trisdela do Vale No interior do Maranhão A polícia civil Que está Que está Por meio Da 14ª Delegacia regional Apreendeu Aproximadamente 65 quilos De maconha A erva do capeta Seria distribuída Para uma facção Criminosa Com atuação Nesse município A investigação Prossegue Com o objetivo De encontrar Mais envolvidos Nos crimes E punir Os almas cebosas Olha só Essa besteirinha Aí Está vendo aí Como é que é Isso ainda vai ser Misturado Né? Tu Diretor de peso Que é especialista Ou Entende do assunto Né? Tu não está direto Trabalhando com Trabalhou muito tempo Né? Questão de narcotráfico Né? Saulo da Libre Na cobertura Não foi? Tu entende bem Desse negócio aí Da vai ser misturada Ou não? Quem entende É ele Pois é Meu amigo Vai 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 bagunçando Vai sorrindo Vai debochando Da polícia Porque uma hora A casa cai pra ti também Vagabundo Traficante nojento Quanto? Duzentos mil Duzentos mil Oh, beleza O prejuízo Foi só esse Duzentos mil reais Em erva do cão Oh, coisa boa Eu achei Foi pouco Eu acho Gostei assim Quando vagabundo Toma prejuízo Ó, a Ludes Mota Mandou aqui Um Uma mensagem Bom dia Minha linda Vamos tomar um café Vambora Terminando aqui o programa É a hora de tomar Nosso cafezinho Né, Fábio Bala Assombração Tá mandando Fica aí Eu vou pra onde Menina Ainda nem terminou O programa Já tá mandando Fica aí Não tô dizendo Eu não digo mesmo Eu não tô dizendo Vamos embora Menina A todos Uma excelente manhã Muito obrigada Pela sua audiência Obrigada pelo seu carinho Amanhã Amanhã não se esqueça Bota o despertador Que nesse mesmo horário É seis e meia da manhã No disco Medos Pintos Estamos por aqui No Ronda 23 Amanhã a gente se encontra novamente Fica agora com a programação Nacional da TV Cultura Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri